Bom dia, gente! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Terçou, terça-feira, e hoje o meu dia tá cheio, tenho muita coisa pra fazer e eu vou compartilhar aí um vlog da vida real que vocês sempre pedem pra eu compartilhar por aqui. Vocês falam, inclusive, que tem sentido falta, então hoje quero conversar com vocês alguns assuntos nesse vídeo. Então fica por aqui, já se inscreve no canal se ainda não é inscrita, deixa o like no vídeo e também quero te convidar a ir lá me acompanhar no Instagram, porque lá sempre tem conteúdo em tempo real. Nossa, gente, tá um calor aqui dentro porque eu fechei as portas, que eu vou ligar o robô aspirador e tá um calor aqui dentro, deixa eu ver essa janela aqui, que tô passando um calorzinho. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, os meus dias têm começado super cedo aqui. Eu tenho começado meu dia 5 da manhã e tô indo pra academia logo cedinho. Tá sendo muito bom, assim, é difícil acordar cedo, gente, é difícil. Brigo com a cama? Brigo com a cama. Queria continuar dormindo? Queria. Mas tem sido maravilhoso, só que hoje não fui porque o Theo, ele acordou de madrugada com o nariz trancado, chorando muito que ele tava com o nariz trancado, não tava conseguindo respirar. E eu sou uma pessoa que se eu acordo de madrugada, eu demoro muito a voltar a dormir. Eu queria ser daquelas pessoas que, assim, virou pro lado e dormiu. Não sou assim, gente, vocês são assim, vocês são do time que dorme muito rápido ou do time que demora pra dormir igual eu, porque eu demoro a dormir. E aí foi assim, uma hora e meia, duas horas que eu fiquei acordada. Ele dormiu rápido, de novo, eu fui lá, ajudei ele, né, que tava com o nariz trancado. Mas ele dormiu rapidinho, agora eu fiquei lá uma hora e meia, duas horas acordada de madrugada, gente. Ai, sério. E aí não consegui acordar no horário que eu iria acordar, que é às 5 da manhã. Então hoje não teve academia cedinho, mas tá tudo bem, amanhã é um novo dia, amanhã vai dar certo. E até me perguntaram lá no Instagram o porquê que eu vou na academia tão cedo. Vou sentar pra conversar com vocês. E o que acontece, gente, é o seguinte, de manhã eu foco em ficar com hotel e cuidar da casa. Eu faço as manutenções básicas da casa. Então, assim, eu dou uma organizada na cozinha, coloco louça na máquina, organizo as camas. Eu faço essas coisas básicas da rotina, sabe? Agora, faxina eu não faço. Inclusive, muita gente fala, ai, Jenny, faz vlog de faxina, mostra como que você faz a faxina e tudo mais. Só que eu não faço faxina em casa. A gente tem ajuda, né, externa, tem diarista que vem aqui que faz essa faxina mais grossa. Então, assim, não tem o porquê e como eu mostrar pra vocês, sendo que é uma coisa que eu não faço, sabe? Então, assim, eu tenho essa ajuda externa pra fazer o grosso, pra fazer a faxina e eu faço as manutenções. Por isso até que muita gente fala, nossa, como que você fica arrumada em casa e tudo mais. Mas tudo que eu faço não são coisas que mancham roupa, não são coisas que vão estragar a roupa. Claro, às vezes eu tô cozinhando, pode sujar. Mas aí, assim, é sujar coisa que não vai manchar, sabe? É coisa que, ô, fui lá, coloquei na máquina, lavei e pronto, tá tudo certo. Então, de manhã eu foco em fazer essas manutenções. Inclusive, agora eu tava organizando tudo pra ligar o robozinho aspirador pra ele dar uma trabalhadinha e limpar aqui o chão. Isso, gente, é uma coisa tão maravilhosa, assim, ó, que facilita tanto a nossa vida. A gente começa a ver essas facilidades como máquina de lavar louça, robô aspirador, como ganho de tempo, de fato, sabe? Porque são coisas que eu acabo não precisando fazer no dia a dia e que facilita demais a nossa vida e economiza tempo pra eu poder investir esse tempo em coisas realmente necessárias. Eu sei que é caro, né? São coisas caras, uma máquina de lavar louça, o robô aspirador, são itens caros. Mas que, pra mim, eu vejo como um ganho muito grande no dia a dia. Até porque se ele, se essas operações não tivessem trabalhando ali, eu teria de estar fazendo e não poderia fazer outras coisas, ficar com meu filho, fazer meu trabalho. Ou então teria de pagar alguém pra fazer isso, né? Que sairia muito mais caro. Então eu vejo como uma economia. De convencer... O meu marido foi convencido. Brincadeira. Enfim, de manhã fico com o hotel e também faço as manutenções da casa. Aí ali por 11 horas eu começo a preparar almoço e geralmente, eu já falei pra vocês, né? Eu deixo várias porções prontas pra facilitar a minha vida, assim. Então eu deixo várias porções prontas, tanto de carboidrato quanto de proteínas. Mas hoje, no caso, eu vou fazer almoço, mas é porque eu vou fazer coisas que são muito rápidas de serem feitas. Então eu vou fazer peixe, que eu faço na air fryer, e vou fazer macarrão. Então é uma coisa que eu preparo na hora, sabe? Não vou deixar macarrão congelado, porque não fica legal. À tarde, eu levo o hotel na escola, pego a Sophie, trago pra casa. E eu fico com ela ali um pouquinho, enquanto ela almoça, que ela almoça mais tarde. E eu fico com ela enquanto ela almoça. Quando eu terminei, isso já são duas horas. Se eu for pra academia à tarde, eu preciso ir às quatro pra conseguir fazer o meu treino e pegar o hotel na escola a tempo, né? Então, pra eu ir na academia às quatro, eu teria só duas horas de trabalho. E duas horas é muito pouco, gente. Uma reunião que eu faço à tarde, pronto, já matou meu tempo. Só às vezes a preparação pra gravar um vídeo, sabe? Demora. E aí acaba que se eu vou na academia à tarde, matou o meu tempo. Porque é o tempo que eu sento pra responder e-mail, que às vezes eu edito um vídeo, edito um reel, gravo um conteúdo. Então não dá, sabe? À tarde, se eu deixo pra ir à tarde, eu sempre acabo falhando, acabo não indo. Então, de manhã, claro, tem aquela briga com a cama, eu quero ficar dormindo, né? Mas é o horário menos provável de eu falhar, é por isso que eu vou nesse horário. E agora, gente, quem me acompanha no Instagram já sabe, mas eu comecei a correr. Depois de oito anos, oito, nove anos que o meu marido corre. Vendo ele correr e achando ele maluco por correr na chuva, no calor, correr na neve. Comecei a correr. E foi o seguinte, o começar a correr pra mim, ele veio de uma indignação. Eu tava, assim, muito nervosa. Era um final de semana que o Theo, ele tava assim, gente, nossa, naqueles, sabe? Naqueles dias, assim, tava me irritando nível master. Eu tava mega irritada. Pra quem não sabe, eu sou sanguínea, esse é o meu temperamento. Então, muita gente me vê assim, ai, com aquela carinha fofinha, ai, a Jenny meiguinha. Gente, sou sanguínea. Então, eu perco a paciência fácil com as coisas. Não sou uma pessoa muito paciente. E aí, eu tava, assim, no final de semana, atacada. Aí, eu falei, eu preciso sair de casa. Eu preciso extravasar. Aí, coloquei meu fonezinho de ouvido, fui correr. Gente, maravilhoso. Parece que aquilo tirou, assim, ó, a minha ansiedade, o meu nervosismo, tirou com a mão, sabe? Foi muito bom. Aí, eu falei, no outro dia, vou de novo. Aí, teve, no outro dia, me estressei e falei, vou de novo. E assim, tem sido, gente. Tem sido maravilhoso, tem sido muito bom. O meu marido, ele já, como eu falei, ele já corre bastante tempo. Ele tem assessoria de corrida. Então, ele tá me ajudando, assim, sabe? Ainda não peguei uma assessoria nem nada, mas ele tá me ajudando. E, nossa, tem sido muito legal. Tem sido muito gostoso. Aprendi que correr na chuva é maravilhoso. Antes, eu julgava as pessoas que eu via correndo na chuva e falava, que maluco, que foi correndo essa chuva. O que a pessoa tem na cabeça pra correr na chuva, no frio? Gente, maravilhoso correr na chuva. Sério, senti aquela chuva caindo, assim, ó. Ah, é tudo de bom. Muito bom. Tô amando. Enfim, vou compartilhando mais com vocês sobre isso ao longo da minha evolução. Vocês têm me pedido muito também em Diário da Dieta. Eu acho que no Diário da Dieta eu posso falar um pouquinho mais sobre treino, sobre corrida. Acho que vai ser legal. E eu tenho treinado com um programa que chama Mulher Fitness. Muita gente me pergunta sobre como que eu faço os treinos. Não treino com personal. Eu gosto de treinar sozinha, porque eu gosto de, sabe, assim, a minha cabeça não pensar em nada. Só ficar eu e eu ali. Então, eu treino com esse programa Mulher Fitness. É um programa bem legal. Você compra e paga R$59,90 por mês. E todos os meses você recebe um treino novo, sabe? E daí tem pra hipertrofia, pra emagrecimento. Tem pra duas vezes, três vezes na semana, quatro vezes, cinco vezes. Tem várias opções de treinos. É bem legal. E é esse que eu tenho feito. Eu tenho feito pra emagrecimento quatro vezes na semana. Quem tiver interesse, vou deixar o link aqui embaixo. O que você gostaria, meu amor? Ele vem do meu lado e fica... Ele quer falar alguma coisa? Mamãe. Oi, meu amor. Eu não sei onde tá o que é isso. Tu não sabe? Não. Meu Deus, eu também não sei. Diz oi pra galera. Bonitinho. Fez sua limpeza. E ele volta pra base. Deixa eu tirar esse pote de ração que tá aqui pra mostrar pra vocês. Ele volta pra base e ele esvazia, ó. Aqui dentro fica um saquinho. E aí ele esvazia e coloca toda a sujeira aqui dentro. É maravilhoso, porque aí não precisa me incomodar. Aí quando tá cheio, só vem aqui, ó. Arranca esse saquinho. Substitui e pronto. Nossa, gente. É maravilhoso. Ele aspira e passa pano, sabe? Faz os dois. Aí ele volta pra base e fica aqui bonitinho, ó, na lavanderia. E ele faz um bom serviço, ó. Deixa tudo limpinho, facilita a minha vida. A cadeira ali, que eu acabei levantando. Eu tô lá editando, trabalhando no computador. Mas eu levantei as outras cadeiras pra facilitar a vida dele, né? Aí a única coisa que tem de trabalho é que precisa levantar tudo que tá no chão, né? Então se tiver cabo, brinquedo, essas coisas, precisa tirar pra ele não enroscar. Tirando isso, gente, maravilhoso, ó. O chão fica limpíssimo. E aí assim, pelo menos uma vez na semana, eu faço uma limpeza mais pesada no chão. De resto, ele mantém. E o meu aspirador é o S10 da Xiaomi. Eu trouxe ele do Canadá. Então lá ele é D10, mas aqui no Brasil ele chama S10. Ele é o autolimpante, então é super legal. Como eu mostrei ali pra vocês, não precisa se incomodar em ficar limpando ele. Ele esvazia sozinho a sujeira. E ele também passa pano. Então enquanto ele vai, enquanto ele aspira, ele já vai passando pano. Não precisa fazer dois ciclos. Porque tem alguns aspiradores que primeiro você passa, aspira, depois ele passa pano, né? Esse aqui faz os dois juntos. Então isso é super legal. Controla tudo pelo aplicativo. Dá pra fazer a ligação com a Alexa também. Eu ainda não fiz, porque eu não sei fazer essas coisas, gente. Mas eu acho que não é difícil. É só falta de vontade mesmo. Que eu nunca fui atrás de ver como faz. Mas deve ser simples. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Eu até procurei outros modelos autolimpantes aqui. E eu vi modelos bem mais caros, sabe? Então eu acho que vale a pena, assim. Porque ele realmente é bom. Limpa bem. Acho que vale o custo-benefício. E pra quem quer um que não seja autolimpante, né? Que é uma opção mais acessível. Tem dele também sem ser autolimpante. Vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês. E o prato e o pratinho do hotel. Fiz purê de batata. Aqui tem vegetais. E um peixinho. Deveria comer salada, gente. Mas não tô... Tô com pressa. Não tô com tempo pra fazer a salada hoje. Fiz purê de batata. Já fui buscar Sossô na escola. Aliás, levei Théo na escola. Busquei a Sossô. Vim pra casa. E agora tô saindo porque tenho dentista. Eu não sei se vocês sabem, mas eu uso o Invisalign. Ó. Eu falo porque sempre tem gente perguntando. Falando, Jenny, às vezes você fala diferente. É disso, tá? É do aparelho. Porque eu sinto que eu não consigo falar 100% com o aparelho. Algumas palavrinhas parece que eu fico com a... Que eu falo meio fanho, assim, sabe? Quando eu tô meio com a língua presa. Mas é por conta do aparelho. Mas assim, é um período, né, gente? É um período. Meu dente transformou totalmente depois que eu passei a usar o Invisalign. E o aparelho que eu uso é esse transparentezinho. E esteticamente ele é muito mais discreto, assim, né? Do que aquele aparelho metálico. Então, o ônus é que eu não consigo falar perfeitamente com ele. Algumas palavrinhas, algumas letras, na verdade, trava ali, né? Mas tá tudo certo. É um período e falta pouco. Espero. Eu tô indo lá na dentista pra gente ver como é que tá. Hoje a tarde tá cheia. E aproveitei e terminei de editar um vídeo. Ai, gente, tá um dia tão gostoso. Eu aproveito pra abrir o teto solar quando o hotel não tá. Porque o bichinho não gosta. Toda vez que a gente entra no carro, ele pede pra eu fechar. 15h45. Acabei de voltar da Gi. E trouxe aqui, ó, o meu pacotinho com aleadores. Lá me deu até um biscoitinho. Ai, estão me ligando. Oi? Eu tô, aham. Tá bom, eu vou abrir o portão. O pessoal da Lê Porcelarte chegou aqui em casa. Eu pedi pra eles virem aqui passar um siliconezinho, sabe? Ai, eles vão vir só fazer um reparozinho pra mim. A Lê Porcelarte é o pessoal que fez a pedra aqui de casa. Tanto a pedra da lareira, que é essa aqui, ó. Quanto a pedra da cozinha, que é a mesma pedra. Sempre me perguntam, inclusive, qual é a nossa pedra. Depois eu falo pra vocês. Mas só concluindo o assunto. Eu peguei os alinhadores lá na Gi. Ela me deu até um espetinho, ó. Que era do aniversário da clínica. Olha que bonitinho, gente. Tá com a cara boa. Vamos ver. Recheado. Parece doce de leite. E peguei já os alinhadores aí. Sempre que eu vou lá, ela já me dá vários alinhadores. Daí eu troco toda semana. Esse alinhador aqui, ó. Transfaridezinho, tá vendo? Eu troco toda semana. Daí eu troco em casa mesmo. Eu só tiro esse aqui, guardo, pego o próximo, coloco. Uso uma semana. De 20 a 22 horas por dia. Que é o mínimo que precisa usar é 20 horas. É isso. Aí tá aqui, ó. É super fácil. E é muito mais fácil pra higienização. O tratamento também é muito mais rápido. Tem várias vantagens. E agora, gente. O pessoal da Lê Porcelarte chegou aqui. Eu vou abrir o portão pra eles. Porque eles já chegaram. Ai, gente. O pessoal da Lê Porcelarte saiu daqui. Eles fizeram um acabamento aqui, ó. Porque quando o pessoal foi colocar essa chapa de madeira aqui embaixo. Eles acabaram deslocando a pedra. E aí deslocaram a pedra. Com um vãozinho aqui, sabe? Quebrou esse rejuntezinho que vai aqui. Mas eles já arrumaram. Ficou perfeito, ó. Eles são super prestativos. E falando da minha pedra. A minha pedra é o ultracompacto da Coverland. E eu fiz com a Lê Porcelarte. Tanto aqui, quanto aqui. E lá em cima também, no quarto das crianças, a gente fez. Eles são impecáveis, gente. Sério. Assim, ó. Com fio de olhos fechados. Foi uma empresa que foi maravilhosa de ter conhecido nessa reforma, sabe? A melhor empresa que eu trabalhei. Fiquei muito feliz. A gente fala dos perrengues? Fala dos perrengues. Mas quando é empresa boa, a gente recomenda, né? E eles são bons. Eu gosto muito. E agora, gente, já são 5h19. Eu tenho que sair pra buscar o Théo na escola. Tava... Fiz uma panquequinha. Acabei nem mostrando. Eu esqueci, na verdade. Mas é uma panqueca super fácil. Eu já mostrei ela várias vezes. Sobrou duas. Eu deixei aqui. Vou dar pro Théo. Vou levar pra ele comer no caminho. Senão ele acaba dormindo. Ele volta muito cansado da escola. Ele geralmente acaba dormindo no carro. Só que aí mata a nossa noite, né? Porque... Ai, ai... Ou eu deixo ele dormir direto. E aí ele acaba acordando de madrugada. Vai pro meu quarto. Maior trabalheiro. Então eu vou levar uma coisinha pra ele ir comendo no caminho. Assim ele não dorme. Agora eu vou lá buscar ele. É isso. Agora são... Dezo... Ih, não tá focando. Agora são 18h42. Estou prontíssima para sair pra correr. Falei pra vocês, né, gente? Que agora me tornei corredora. Tentante, tentante ainda. Porque tô nos 5km. Mas tá valendo, né? E eu tenho treinado mais focado em emagrecimento. Então eu tenho feito treinos intervalados. Porque aí causa um pico de energia, né? E isso gasta mais calorias. Então eu faço um treino 2 minutos correndo, 1 minuto andando. 2 minutos correndo, 1 minuto andando. E aí eu faço em torno de 40 minutos. E isso dá mais ou menos uns 6km. E eu gasto mais ou menos entre 400 a 450 calorias. É bastante, né? E aí, gente, eu vou controlando tudo pelo meu relógio. O meu relógio é um Apple Watch, eu acho que série 6. Eu tenho faz tempo. Eu não lembro qual. Eu uso pouquíssimo. Uso só pra treino mesmo. O lookinho é da Stronger. É dessa marca aqui, ó. Eu comprei quando a gente... Eu comprei não. Na verdade eu fiz uma publicidade pra eles quando eu morava no Canadá ainda. Eu não sei se eles entregam no Brasil. Mas as roupas deles são muito boas. E o tênis, gente, é um tênis da Nike. Deixa eu ver aqui o modelo que sempre me perguntam. Esse aqui, ó. Down Down Shifter. Esse modelinho aqui que vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo ver? Esse aqui é o modelo, ó. Do tênis. Eu uso basicamente pra correr. Eu uso esses e esse aqui. E um tênis da Nike que é o Pegasus. E aí eu não sei qual que é o Pegasus. Porque tem vários, né? 30 e não sei o que. Tem vários. Eu não sei qual que é o meu. Mas eu uso... Eu uso esses dois. E é isso, gente. Agora partiu. Vou correr. O Siso e o Theo foram cortar o cabelo. Eles foram no barbeiro. Foram o dia dos meninos. Então eu vou sair pra correr agora. Morri, mas passa bem. Olha isso, gente. Eu tô assim, acabada. Mas foi muito bom. Nossa, é incrível o que a corrida faz com a nossa cabeça, sabe? Parece que tira, assim, ó. Estresse, preocupação. Tira com a mão. Maravilhoso. Experimentem. Mas assim, talvez de primeira você não goste. Porque eu já tinha tentado correr milhares de vezes. Meu marido já corre. Já fazem oito anos que ele corre. E desde que ele começou a correr, ele já me chamou pra correr inúmeras vezes. Ele nunca ficou pressionando nem nada. Mas assim, ele já me chamou pra correr muitas vezes. Eu já tinha tentado. Eu já fiz até uma... Eu já participei até de corridas, sabe? Corrida de rua. Acho que eu já participei de umas duas ou três. Mas assim, zero amor pela corrida. Nunca consegui gostar. E agora, gente? Eu tô gostando. Agora eu tô gostando. Mas também tô acabada. Ai, que calor. Agora, irei tomar um banho. Porque tô precisando. Oi, gente. Olha, quem esqueceu de finalizar o vlog ontem e aparecer hoje? Como se nada tivesse acontecido. Já estamos no outro dia. E hoje já comecei a manhã com rotina de colocar a casa em ordem. Agora são 11 horas. Tô preparando o almoço. Hoje, eu tenho o almoço pronto. Mas sabe quando você não tá com vontade de comer o que você tem pronto? Então eu vou cozinhar. Ai, gente. Eu deveria facilitar a minha vida, né? Mas não. Vou cozinhar. E eu quero aproveitar pra mostrar pra vocês como que tá aqui a parte de fora. Muita gente perguntou, né? Mas eu já mostrei aqui pra vocês a parte de dentro. Então deixa eu mostrar ali fora. Temos um tripé aqui. Porque, né? Criadora de conteúdo tá sempre com um tripé aberto pela casa. Mas aqui eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, né? Aqui já tá tudo pronto. Tudo finalizado. E aqui eu deixo até essa porta fechada, gente. Porque isso aqui tá muito feio. Me agonia muito. Mas tá sem piso. Essa semana vai ser recolocado. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Então tá assim, ó. Aqui falta colocar o piso. E é isso, gente. Depois de finalizar o piso, vai tá tudo pronto, entre aspas, né? Porque daí a gente precisa colocar cortina, fazer móveis, essas coisas. Mas assim, vai tá habitável outra vez. E agora aqui, gente, não tem mais espaço pra montar a árvore de Natal, sabe? Ali ficaria muito apertado, né? Porque a árvore é grande, então atrapalharia a passagem. Aqui não tem nenhum espaço pra montar a árvore de Natal. Ali do lado não dá também, porque a árvore é grande, né? Teria esse espaço aqui. Mas ainda assim, eu acho que iria atrapalhar, sabe? A passagem. Aí daria pra colocar aqui também e manter essa porta sempre fechada, né? Deixar nesse espacinho aqui. Mas não sei, eu não acho que ficaria legal. O que vocês acham? Então, a minha ideia é montar a árvore de Natal aqui, ó. Nesse espaço. Lá naquele canto. Montar uma árvore, fazer uma área bonita, sabe? De decoração. Ou até aqui. Aqui também daria. Porque daí dá pra ver bastante dos dois lados, né? Tanto pra cá, quanto pra cá. Embora lá também fique bem visível, né? Não sei. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Onde deixo a árvore de Natal? Lá? Aqui? Algum desses outros lugares que eu mostrei pra vocês? A princípio, eu acho que eu vou montar lá naquele cantinho. E eu vou finalizar esse vlog por aqui, gente. Porque eu quero editar ele e postar o quanto antes pra vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Vai lá me acompanhar no Instagram também. Lá sempre tem conteúdo em tempo real. E lá a gente pode conversar por direct, trocar ideias. Então, eu gosto dessa interação que o Instagram traz, sabe? Um super beijo. Fiquem com Deus. E tchau!